Eu testei o Volkswagen Taos por uma semana e agora posso afirmar para você, esse SUV não é melhor que o Jeep Compass, somente em alguns detalhes. Já te adianto uma coisa, se você quer comprar um SUV super espaçoso e que seja o mais gostoso de dirigir, então veja esse vídeo até o final. Eu vou falar sobre o consumo real de combustível, desempenho, tecnologias, nível de conforto e também os pontos negativos do Volkswagen Taos. Fala galera de carona, Leandro no carro, estou a bordo do novo Volkswagen Taos versão Highline, concorrente do Jeep Compass, do Toyota Corolla Cross, dois modelos também novos no mercado, Compass reestilizado, Corolla Cross, um novo modelo e ambos já passaram pela minha garagem, fiquei uma semaninha com eles e contei a real para vocês no canal. Faltava o Taos, tivemos o teste em pista, mas é na rua que a gente consegue testar mesmo nível de conforto, falar sobre consumo de combustível e ver qual que é a do carro, do SUV. Vou falar tudo, como sempre, e você também vai deixar o like, né? Capricha nesse like que fortalece demais o canal e me ajuda a não só aumentar o hype do vídeo, como também conseguir mais inscritos. Falando nisso, se não está inscrito, se inscreve já e ativa o sininho para você não perder as notificações dos vídeos novos, toda semana, conteúdo top novo aqui para você. Tamo junto, vamos nessa. E vamos direto ao ponto. Volkswagen Taos é um produto melhor que o Jeep Compass. Melhor em que sentido, Leandro? Ele é bem mais espaçoso. Dá uma olhada aí nesse porta-malas. Supera o porta-malas do Compass, supera o porta-malas do Toyota Corolla Cross. Podia ter algumas redinhas, alguns nichos para você colocar itens, como a garrafinha do azeite. Aproveita e olha aí também o estepe que é de uso temporário e temos iluminação no porta-malas. E o espaço para quem vai no banco de trás, se liga nisso, ele é gigantesco, galera. Era muito espaço para os joelhos, banco da frente ajustado para a minha posição e também espaço de sopra para a cabeça. Eu tenho 1,82m e a moldura do teto panorâmico nem chegou perto do topete. Temos PQP para todo mundo, finalmente um Volkswagen com PQP, olha só. Sem falar no apoio de braço com porta-objetos e um acesso para o porta-malas. Coisa que o meu Vectron lá nos anos 2000, começo dos anos 2000, já oferecia. Legal isso, gosto dessa solução. Assim como gosto de saída de ventilação para quem vai no espaço traseiro e entrada USB. Já já vamos falar mais sobre conectividade. Quero destacar agora o desempenho. Esse modelo, mesmo sendo equipado com um motor menos potente e com menos torque em relação ao Jeep Compass, consegue andar próximo, bem próximo do Compass. Aqui no Taos são 150 cavalos, entregues pelo motor 1.4 Turbo Flex. E no Jeep Compass, você lembra, né? O novo 1.3 Turbo Flex entrega até 185 cavalos. Mas como o Taos é mais leve, ele não desaponta no desempenho. No meu teste com o Compass, eu elogiei a evolução de desempenho, se comparado com o antigo motor 2.0. Mas depois de andar no Taos, é nítida a sensação de maior agilidade nesse modelo. Não só isso, o prazer de dirigir. Eu falei lá no início, você que quer comprar um SUV que seja muito gostoso, muito prazeroso de dirigir, você vai ter isso mais aflorado aqui no Taos do que no Jeep Compass e também em relação ao Toyota Corolla Cross. A tocada desse cara aqui é mais saborosa. Mérito da ergonomia, dos comandos muito bem localizados aqui da cabine e também das boas respostas para acelerações e retomadas de velocidade. Outra vantagem do Taos em relação ao Compass, na minha opinião, poder de frenagem. Fiz alguns testes de frenagem, cravando o pé no freio, num lugar sem ninguém atrás e senti que o Taos freia mais rápido. Uma coisa que não só eu senti, como até outros colegas do segmento, o site Motorum, por exemplo, que faz teste instrumentado, fez o comparativo do Taos com o Corolla Cross e o Compass. E na comparação com o Compass, o Taos conseguiu sim melhores números nas frenagens. Percorreu menos tempo numa frenagem de 60 a 0, por exemplo. Ponto positivo para a segurança desse modelo, que também é mais econômico se comparado ao Jeep Compass. Estão aí na tela para vocês os índices do Inmetro, do Taos abastecido com gasolina e etanol. O carro me foi entregue com 100% de etanol, tanque cheio. Por isso as minhas médias são com etanol. Não adianta reclamar, galera. Num próximo teste, eu peço o carro só na gasolina para a gente ter esses números. Mas olha aí as minhas médias. Superior ao Compass, tanto na cidade quanto na estrada. E aqui no quadro de instrumentos, 100% digital, mostra para mim desde o abastecimento a média. Considerando que eu andei na manha, dei boas aceleradas também. Fiz os meus consumos de cidade e estrada. E aqui ele mostra desde o abastecimento 7.3 de média. O Volkswagen Taos, portanto, é mais gostoso de dirigir em relação ao Jeep Compass. Mais gostoso até do que o Toyota Corolla Cross. Para mim, a ordem de força, de prazer ao volante é Taos em primeiro, Toyota Corolla Cross em segundo e Compass em terceiro. Não que seja uma grande diferença, galera. O Compass é um baita SUV. A prova disso é que é o mais vendido disparado, né? Mas na comparação, os novos concorrentes são melhores na tocada. O Taos é mais econômico. E para você que quer espaço interno, Esse cara aqui, aí é uma grande vantagem. Ele é bem mais espaçoso. Em relação ao design, vai do gosto de cada um. Gosto muito da dianteira do Taos. Aqui na versão topo de linha, com a grade iluminada, tem o LED que atravessa toda a grade e faz uma conexão com os LEDs de iluminação diurna, DRL. Ele é bem bonito de dianteira, na minha opinião. E mais do que bonitos, os novos faróis 100% de LED, com a tecnologia que a Vox chama de IQ Light, iluminam bem demais. Fora que à noite é muito marcante a assinatura do SUV. Você olha de longe assim, vê os LEDs, todo o conjunto aceso, mas ali a assinatura DRL junto também com a grade iluminada, todo mundo fala, quem é esse fulano de Taos? Ha, ha, danado. Gosto também dessa mescla da cor do carro com o detalhe preto no para-choque. E na traseira temos luzes de LED também, mas um estilo mais sóbrio. Não é a parte mais chamativa do Taos. Taos, que na gama Volkswagen, para você que ainda confunde, vamos esclarecer, ele está posicionado entre o T-Cross e o Tiguan. A escadinha da Volkswagen é Nivus, depois vem o T-Cross, aí sim o Taos, e acima do Taos o Tiguan, sendo o SUV mais caro da marca. Olha uma subidinha aqui para a gente explorar um pouquinho mais desempenho. Você viu como entra rápido o torque. Olha, mais uma. Pisei. E eu estou andando aqui no modo normal. Nem coloquei no modo S. Coisa que eu vou fazer agora. Temos a possibilidade de, pela manopla, jogar o modo S. Ou aqui pela multimídia. Nós temos os tipos de condução. Sport. E uma subidinha, olha. Cravei o pé de novo. E é muito ágil. Curvinha. Olha a curva. Entrando com força. Boa estabilidade. Suspensão do tipo independente na traseira. Assim como o Jeep Compass. Só que ele tem um acerto mais firme de suspensões. É mais durinho se comparado ao Compass. Sem abrir mão do conforto para os ocupantes. Tem um acerto melhor para o meu gosto se comparado ao Compass. Tá, Leandro. Mas você falou que o Jeep Compass é melhor em algumas coisas em relação ao Taos. Realmente é. Uma delas diz respeito a isso aqui. Plasticão. Ah, nós temos aqui um toque macio. Felizmente um Volkswagen com toque macio. Um SUV da marca com acabamento melhor. Concordo. Mas ainda assim. Tem plasticão aqui. Não é mal encaixado. O visual não é desagradável também. Só que no Compass você tem toque macio para tudo quanto é lado, rapaz. O próprio Corolla Cross é superior nesse aspecto. Podia ser mais caprichado o nível de acabamento. Receita Volkswagen, né? É uma crítica que a gente costuma fazer aos modelos da marca. E uma outra coisa que me agrada mais no Compass é o volante. O volante do Compass mais gordinho. Ele dá uma sensação maior de você estar no controle do carro. Esse novo volante da Volkswagen no Nivus ficou legal. Mas aqui no Taos, como ele é maior, eu achei ele muito fininho. Comparado com o novo volante do Jeep Compass. O do Compass, para mim, é melhor. E o Taos, embora seja muito bem equipado, ele ainda assim fica devendo itens que a gente encontra no Jeep Compass. Por exemplo, alerta de permanência de faixa com correção do volante. O Volkswagen Taos não tem. Eu critiquei esse recurso no Jeep Compass, que não está tão bem calibrado. Critiquei. Mas não significa que eu condene a presença do item. Muito pelo contrário. Um SUV de R$ 200 mil, como é o caso do Compass na versão S, completaça. E mesmo aqui, o Taos, beirando os R$ 200 mil, tinha que ter recursos como esse. Fica devendo a abertura elétrica da tampa do porta-malas. Não tem. Não tem também a função auto-hold para o freio de estacionamento eletrônico. A Volkswagen coloca isso no Tiguan, não colocou no Taos. Aí não dá, né? E banco com ajuste elétrico para o passageiro. O Jeep Compass tem. Aqui no Taos, os bancos de couro, bem confortáveis, só contam com regulagem elétrica para o motorista. Para que assiste aquele sistema que te ajuda a estacionar o carro, o Compass oferece, o Taos não. Mas, pelo menos, temos piloto automático adaptativo. Aquele que acelera e freia o carro, mantendo a velocidade e a distância em relação ao carro da frente que você programou. Ele tem também, ó, escute. Ah! Alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Graças a Deus, o Taos tem. E, de forma geral, a lista de itens de série é bem caprichada. Tem detector de ponto cego nos retrovisores, com rebatimento elétrico, quando você trava ou destrava o carro. Chave presencial, ar-condicionado digital de duas zonas, aquecimento dos bancos dianteiros. Ele também tem acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, retrovisor interno do tipo fotocromático. Sistema Start-Stop, aquele que desliga o carro em paradas de semáforo para melhorar ainda mais o consumo de combustível. Tem até mostrador de altitude e ângulo de roda. Um detalhe inspirado em Jeep, né? Central multimídia com tela sensível ao toque e espelhamento dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Que é, para mim, uma das melhores centrais da atualidade. Embora não tenha uma tela tão grande quanto a do Jeep Compass. E a qualidade da câmera de ré no Compass eu achei melhor também. Fora isso, no Taos, as linhas que aparecem ali para te ajudar a estacionar, não se movimentam conforme você mexe o volante. Volante multifuncional com aletas para trocas de marchas sequenciais. Do lado esquerdo temos os comandos do piloto automático adaptativo. Do lado direito você consegue mexer no computador de bordo, mudar as formas de visualização do quadro de instrumentos digital. Falando em formas de visualização, se liga aí na iluminação interna da cabine. Isso sim, eu gosto aqui no Taos. Eu gosto desses mimos, essas frescurinhas. Você consegue mudar a cor do filete que percorre o painel e também as portas dianteiras. Podia ter esse mesmo filete nas portas traseiras, não tem. E nas portas traseiras o nível de acabamento, para variar, é mais simples, mais pobre. Sobre conectividade, nós temos duas entradas USB aqui no console. Aquelas menores, chamadas USB-C. Carregador de celular por indução, só colocar ele aqui. Bons porta-objetos nas laterais de porta. Aqui no console, um espaço pequeno para você colocar garrafas. Coloca latinha, mas uma garrafa maior você não vai conseguir colocar aqui. Temos sim um bom espaço no baú, com ajuste aqui da altura. Do apoio de braço. Para quem gosta de passar rápido em lombada e valeta. Não, na verdade ninguém gosta, né? Mas para você que não presta tanto atenção assim numa lombada e valeta. A boa notícia é que o ângulo de ataque aqui no Taos é muito bom. Dificilmente você vai raspar. Olha, uma lombadinha aqui, vou passar rápido. Não raspou nadinha. E uma outra vantagem do Taos, em relação ao Jeep Compass, é o preço. Ele é mais barato. Se você comparar a versão Highline com a configuração S, as duas top de linha. Temos um preço bem mais em conta aqui no Volkswagen Taos. No Taos Highline, o único opcional é o teto panorâmico. Preço da versão Highline, assim como o preço de opcionais, ficha técnica completa. Tudo isso está na descrição do vídeo. Junto também do link do meu parceiro Vitor, que vai te ajudar com um serviço totalmente grátis. É de graça. Você que quer comprar um carro zero quilômetro, pagando o melhor preço na sua região. Ele pesquisa e te indica sem cobrar nada. Confere na descrição do vídeo. Na balança, portanto, o Volkswagen Taos é melhor que o Jeep Compass. Vai depender agora do que você quer no SUV, no seu SUV médio. Você quer o mais gostoso de guiar? O mais espaçoso? Compre então o Volkswagen Taos. Ah não, eu quero um SUV mais refinado, que tenha mais recursos de segurança e também melhor qualidade de acabamento. Então, o Jeep Compass, nesse caso, vai te atender melhor. Se a Volkswagen tivesse colocado nesse SUV o mesmo nível de acabamento do Compass, eu tenho certeza que esse cara ia dar muito, muito, muito trabalho para o Jeep. Do jeito que está, mesmo com melhorias, ainda assim, as pessoas olham e falam Pô, isso aqui é acabamento de Gol? É plástico do mesmo jeito que a gente tem no Golzinho. Quero saber agora a sua opinião. E aí, curtiu o Volkswagen Taos? Na briga com o Jeep Compass e Toyota Corolla Cross, acha que ele é melhor ou pior? Quero saber o seu pódio. Diz aí para mim quem é primeiro, segundo e terceiro colocado na sua opinião. E concorda com os pontos positivos e negativos que eu apresentei aqui nesse vídeo sobre o Volkswagen Taos? Com vocês, já sabe, comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso e não vai embora. Você está vendo, né? Estou deixando outros dois vídeos bem bacanas para você conferir na sequência, beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!